O que é o jogo de tabuleiro? Vocês vão pegar a tesoura sem conta, recortar, esse dado você vai recortar com a tesoura sem conta, vai colar ou você pode dobrar ele na própria folha que você está recebendo, então você pode colar no papel mais firme, pode ser uma caixa de papelão, pode ser uma caixa de remédio, fica sempre que tem. E você vai guardar, em seguida você vai recortar as carinhas dos super heróis, você vai recortar essas carinhas e vai colar nas tampinhas que vai estar vindo junto com o jogo. Essas carinhas em branco é para você usar a sua criatividade e desenhar o que você quiser, uma carinha para poder ficar mais criativa o seu jogo. E você também vai estar recebendo as tampinhas para fazer essa colagem. E aí meninas, vamos jogar? Agora nós vamos jogar, hein? Vamos ver quem vai começar agora, hein? Bom, então já que ela tirou quatro, eu tirei dois, quem começa é a Flávia. Vamos lá. Cinco. Ela vai para cada cinco. Então eu vou contando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem uma informação aí, Flávia, fala para nós. Você evitou aglomerações, avança uma casa. Aí eu vou avançar a casinha número seis. Agora é minha vez, hein? Vamos lá. Três. Um, dois, três. Tem uma informação aqui, então vamos lá. Você saiu sem máscara, volte uma casa. Então eu volto para a casinha número dois. Agora vamos ver quem vai chegar lá, hein? Quem vai ser o campeão. Vamos lá. Quem vai ganhar? Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Dois. Um, dois. Agora é minha vez. Três. Um, dois, três. Opa, tem uma informação aqui. Vamos ver, hein? Você ajudou na limpeza dos alimentos comprados. Avance duas casas. Então, uma, duas. Então eu estou junto com a minha amiga aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cinco. Um, dois, três, quatro. Ah, perdido. Ah, perdido. Que vocês possam aproveitar bastante esse joguinho, hein? Tchau. Beijo. 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 SHIRM